Música Donas, boas-vindas a este programa onde promovemos o debate em torno das matérias que estão na ordem do dia e que obrigam a uma reflexão, à discussão de ideias e à partilha de posições. À mesa comigo estão, e passo a cumprimentar, Walter Amorim, presidente do Conselho Jurisdicional da Secção Regional Centro da Ordem dos Enfermeiros e João de Deus, membro do Conselho Nacional da Ordem dos Médicos. Muito bem-vindos. Hoje vamos começar, há duas semanas atrás, começámos com os enfermeiros. Hoje vamos começar com os médicos e vamos começar com um tema que é preocupante, que é a questão da exaustão, a questão do burnout dos médicos. E isto porque foram conhecidos há pouco tempo os resultados de um estudo que diz que dois terços dos médicos manifestam que estão em exaustão emocional. E este estudo considera o burnout na classe como um problema com raízes no sistema de saúde. Mais de 9 mil médicos foram inquiridos neste estudo, que foi realizado em 2016 e atualizado em 2017, e que é publicado agora de forma integral. A amostra analisada representa cerca de 20% dos médicos registados na Ordem. Soubemos também que o burnout passa a ser considerado pela Organização Mundial de Saúde como uma doença, que não era. É verdade. E cumprimentar o Valder e o Guilherme, antes de mais. É verdade, é uma notícia de hoje. É uma notícia de hoje. A Organização Mundial de Saúde considerou o burnout já como uma doença. Penso que entrará em vigor em termos de... Nomenclatura e em termos de... No terreno, só a partir de 2022. Mas era algo que, obviamente, todos os profissionais de saúde sentiam que havia necessidade de considerar o burnout como uma doença. E, de facto, este estudo, que é um estudo muito grande que a Ordem dos Médicos fez, 9 mil médicos é uma amostra muito significativa, referência exatamente que 66% estão em exaustão emocional. E isto tem muito a ver, obviamente, com os horários, com a carga de trabalho, com os serviços de urgência, com as equipas subdimensionadas, com o tipo de trabalho que fazemos. E isto, obviamente, nos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, é uma realidade cada vez maior no nosso país. Por essa razão, também, a Ordem dos Médicos decidiu criar um Gabinete Nacional de Apoio ao Médico, que tem a ver, fundamentalmente, com o burnout, mas também tem a ver com a violência sobre os médicos, que também tem sido, de facto, discutido cada vez mais. Esse gabinete vai iniciar funções, também um bocadinho por falta de resposta da tutela em relação a todas estas questões. e nós sabemos que, de facto, o excesso de trabalho tem levado cada vez mais médicos a entrar nesta exaustão e sabemos que as condições de trabalho são cada vez mais difíceis. E nós, existem estudos, obviamente, que referem que um período de urgência, por exemplo, 12 horas noturnas, equivale, em termos de reações, digamos, técnicas, a ter cerca de 1.2 gramas de álcool no sangue. Portanto, a capacidade de um médico reagir e de reagir bem está, obviamente, afetada por isso. E, portanto, pensamos que é uma notícia que coincidiu, de facto, com a publicação integral do nosso estudo, esta notícia, esta boa notícia da Organização Mundial de Saúde de ter declarado o burnout como doença também. Como é que vai funcionar este Gabinete de Apoio? Este Gabinete de Apoio terá três elementos da Ordem dos Médicos, um de cada região, Norte, Centro e Sul. E, portanto, vamos receber todas as referências que os médicos fizerem sobre aquilo que lhes está a acontecer e tentaremos ajudar, na medida do possível, ter um Gabinete de Apoio para podermos ajudar esses médicos que estão, digamos, em exaustão emocional para tentar que possamos recuperá-los e, digamos, com o apoio, enfim, de toda a área médica, da psiquiatria e outras possibilidades que sejam necessárias, de forma a que os médicos possam recuperar as suas funções e as suas capacidades normais. Valter Amorim, este é um exemplo a seguir pelos enfermeiros. Exaustão e o burnout também não são palavras desconhecidas para os enfermeiros. Antes de mais, boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, João. Efetivamente, infelizmente, é uma situação que é comum para os enfermeiros, portanto. Efetivamente, os médicos e os enfermeiros em particular, mas também os assistentes operacionais, não podemos deixar de os mencionar, sofrem muito com estas situações. Atualmente, mais do que aquilo que seria desejável e expectável. As exigências que estão a ser requeridas aos profissionais de saúde, nas distintas unidades de saúde, obrigam, de facto, a que os profissionais tenham que se desdobrar e tenham que assumir, muitas vezes, situações que, em certa medida, não são naturais, não são normais, mas, pela causa, pelos outros, pelas pessoas, pelo país, efetivamente, assumem o fazer. E, de facto, há muitos anos é esta parte que assim vem acontecendo e, aliás, nós, na Ordem dos Enfermeiros e a senhora enfermeira Ana Rita Cavaco, enquanto bastonária, tenha expressado exatamente isso, com estudos também sobre a realidade concreta dos enfermeiros, onde em tudo é similar. Ou seja, todas as dificuldades que os enfermeiros hoje têm nos diferentes contextos, para dar resposta às necessidades das pessoas, a falta de profissionais, o número de horas exacerbadas que têm que trabalhar, potencia grandemente um desgaste físico, mas essencialmente emocional, que depois descamba em situações menos próprias, como o burnout e outras ainda piores, aliás, e que têm também nos últimos anos sido recorrentes, alguns casos, infelizmente, de profissionais que, pura e simplesmente, decidem pôr termo à sua própria vida. E isto é uma realidade concreta que está a acontecer, quer com médicos, quer com enfermeiros. E, de facto, o doutor João teve uma expressão feliz, a tutela nada faz em relação a isto. Efetivamente, é esta a realidade que temos. Por muito que a senhora bastonária tenha tentado mediar soluções sobre estas matérias, a verdade é que não há respostas para os profissionais. Há três anos, esta parte, desde que estamos na Ordem, temos recebido imensas, imensas denúncias sobre estas matérias, que depois advêm dos contextos difíceis. A coação sobre os profissionais, o assédio moral sobre os mesmos. Eventualmente, também, um outro fator muito importante, a agressividade crescente e aumentada, para com os profissionais de saúde. Aliás, recentemente foi também publicado estudos e informações em que, cada vez mais, os profissionais de saúde estão expostos a um aumento de agressividade dos utentes. Já agora, permitam-me perguntar, acho que é interessante, o que é que mudou? Porque este é um problema que os médicos têm, cada vez mais, que os enfermeiros têm. O que é que mudou? Porque é que as pessoas estão mais agressivas com os profissionais? Porque os serviços não funcionam? É evidente que o grau de exigência das pessoas é maior. E, portanto, isso é uma questão positiva e que nós devemos valorizar. É evidente que as pessoas, estando mais exigentes, pretendem melhores respostas. Mas também tem que ser compreendido, por toda a gente, que o meu caso em particular, como pessoa, é muito importante para mim, mas que, ao meu lado, pode estar uma outra pessoa com um caso bem mais complicado, bem mais diferenciado que o meu, e, portanto, eu tenho que compreender que não existe de todo, nem em Portugal, nem em local algum, um profissional para um utente. Portanto, é uma realidade perfeitamente compreensível e que, efetivamente, faz com que as pessoas procurem resposta mais breve, mais rápida às suas dificuldades e às suas necessidades. Ora, não havendo, ao dispor, mão de obra, recursos humanos, técnicos e afins, para dar a resposta no tempo que as pessoas consideram o desejável e o aceitável por elas próprias, isto potencia-se. Potencia-se. E depois, também, temos que o dizer, existe uma intervenção, muitas vezes, até na própria comunicação social, por parte de entidades responsáveis na matéria, e, desde logo, pela própria tutela e elementos que acompanhem, que, de facto, põem em questão os próprios profissionais e até empurram para os profissionais. Essa é uma boa questão, também, para me colocar assim. Fala-se cada vez mais de populismo. E o populismo tem esta capacidade de agitar as pessoas e de fazer com que as pessoas fiquem mais irritadiças, às vezes, perante as situações. É também isto que se está a passar? Ou seja, as pessoas estão mais tensas com as notícias, estão mais tensas com a vida, e isto faz com que, depois, nesta relação entre o utente e o médico, as coisas sejam mais difíceis? Também, é óbvio que sim. Mas eu diria que há, no Serviço Nacional de Saúde, um esvaziamento dos profissionais. Há uma exigência aos profissionais de fazerem cada vez mais no mesmo tempo, de verem cada vez mais doentes no mesmo tempo. Isto eleva os tempos de espera que as pessoas estão a aguardar. Nos serviços de urgência acontece rigorosamente a mesma coisa. Portanto, as equipas estão claramente abaixo dos limites que deveriam ter, estão subdimensionadas para aquilo. E, portanto, os tempos de espera aumentam. E isso em pessoas que estão doentes ou pessoas que têm familiares que estão doentes começa a elevar os níveis emocionais e leva as pessoas a reagir dessa forma. E, portanto, há aqui estes dois componentes. Por um lado, é necessário termos alguma forma de tentar fazer alguma educação, alguma literacia em relação às pessoas, mas, por outro lado, é preciso reforçar, melhorar as capacidades de resposta do Serviço Nacional de Saúde, porque senão vamos ter cada vez mais esta, digamos, agressividade relativamente aos profissionais, claramente. Vamos introduzir aqui um outro tema. Hoje, neste dia em que estamos a gravar, segunda-feira, dia 27, saiu finalmente, foi publicado no Diário da República, o esperado diploma do governo que altera o regime da carreira especial de enfermagem. Este era um dia muito esperado, mas este dia muito esperado ofereceu aos enfermeiros, ou concedeu aos enfermeiros, talvez seja a palavra mais correta, aquilo que os enfermeiros desejavam? Bem, antes de mais, de facto, todos os enfermeiros almejavam há muito tempo esta parte, grosso modo há mais ou menos dois meses, conhecer o conteúdo daquilo que seria a nova redação da carreira especial de enfermagem. E, portanto, este ato temporal, tendo nós a informação de que, efetivamente, a tramitação estava já a processar-se, desta revisão, a verdade é que nenhuma estrutura, desde logo as estruturas sindicais, mas também a própria ordem, tinha conhecimento de como é que estava, efetivamente, redigida esta mesma nova revisão. Para tu, hoje foi o dia da surpresa? Hoje foi o dia, onde, efetivamente, os enfermeiros foram confrontados logo pela manhã com esta informação, sobre as expectativas. Desde logo, trespassa algo de relevante, pelo menos para todos os enfermeiros, o facto de estar consubstanciado os três níveis, ou três categorias profissionais, desde logo o enfermeiro, o enfermeiro especialista e o enfermeiro gestor, que era, efetivamente, uma ambição há muito pretendida e requerida pelos enfermeiros, plasmando um pouco aquilo que era a carreira antiga, aliás, materializada no Certo de Lei 437-91, que, de facto, os enfermeiros se sentiam ser satisfatória e que respondia há muito daquilo que era as necessidades dos profissionais. Então, vou fazer a pergunta ao contrário. Onde é que este diploma não responde àquilo que os enfermeiros desejavam ver? Como é evidente, há questões que, de facto, não estão traduzidas. Aliás, aquilo que foi publicado alude para a futura regulamentação para dirigir matérias... Por exemplo, a questão remuneratória. A aliação de desempenho, a questão remuneratória. Quer dizer, há um conjunto de informações extraordinariamente relevantes. Em relação à questão remuneratória, no fundo, isto é reconhecer o que já estava a ser praticado, certo? Sim, de facto, há aqui um manter de uma situação em termos do valor do início da carreira. Há aqui uma nova revisão em relação a onde é que inicia a categoria da carreira do enfermeiro especialista. E pouco mais está, de facto, a dar-nos de informação. Há muita coisa que tem que ser conhecida. e aquilo que nós pretendemos e ansiamos é que, de facto, não seja moroso todo este processo e todas as informações, que de facto são muitas, que faltam nesta nova redação, que sejam rapidamente conhecidas por todos, para, efetivamente, os enfermeiros não estarem mais, não sei quantos anos, à espera que, de facto, a sua situação seja resolvida. Bom, vamos aguardar, então, nos próximos dias, semanas, para termos mais informações e vamos continuar a fazer esta análise. Temos acompanhado esta evolução deste processo desde há muito tempo. Vamos continuar, naturalmente, a acompanhar. Bom, passamos a outro tema. Cerca de 600 mil casos, pouco ou nada urgentes, foram atendidos nos hospitais no primeiro trimestre. trimestre, isto representa quase 40% do total. Estes números não são muito diferentes dos números do ano passado, mas, de qualquer maneira, não deixam de ser números bastante expressivos. São, são números bastante expressivos e nós temos chamada a atenção para a necessidade de rever, digamos, o sistema todo das urgências. A começar logo pelos cuidados primários, porque é evidente que muitos destes casos, se não a totalidade destes casos, que não necessitariam de recorrer à urgência hospitalar, poderiam ser resolvidos em termos dos cuidados primários de saúde. Para isso, é necessário que o governo reestruture toda a orgânica, porque nós sabemos que há países onde as pessoas não podem, por si só, por sua livre iniciativa, recorrer ao serviço de urgência. passam obrigatoriamente pelo seu médico de família e pelos cuidados primários. E isto vai em topo muito os nossos hospitais, porque as pessoas sabem que, obviamente, recorrendo lá, serão sempre atendidas, com mais tempo de espera ou menos tempo de espera, serão sempre atendidas. E há preciso haver uma reformulação de tudo isto, porque, de facto, as pessoas, para lá do tempo que estão à espera, também estão a correr riscos, porque os serviços de urgência de hospital, onde está toda a gente, onde são locais onde se pode haver contaminações de pessoas que têm determinados vírus ou outras situações que podem, digamos, contaminar outros utentes que estejam à espera. E, portanto, há necessidade de fazermos uma reformulação de tudo isto. Às vezes, um contacto telefónico é o suficiente para a pessoa evitar ir à urgência, e, portanto, é necessário também melhorar nesse aspecto. E, fundamentalmente, eu diria que toda a linha, toda a primeira linha dos cuidados primários devia ser reformulada, de forma a que possamos desviar este número impressionante de casos com a urgência, dos serviços de urgência, e deixar só, de facto, para os casos que necessitam realmente de serviços hospitalares. Há um perito português da Organização Mundial de Saúde, é um cirurgião português, Nelson Olin, que defendeu, numa entrevista recente à agência Lusa, que Portugal devia ter serviços de urgência descentralizados e fora dos hospitais para os casos menos prioritários, além de criar centros de trauma em algumas regiões do país. Eu recordo a realidade de há alguns anos largos atrás, que eram os serviços de atendimento permanente, os SAPs, que funcionaram... não vou fazer considerações, espero que as façam, é o regresso a este modelo. Eventualmente, poderá ser nessa linha a entrevista do Dr. Nelson Olin. E os SAPs, como nós sabemos, prestavam um bom serviço às populações, nos locais, nos sítios. Eu lembro-me, na altura do Ministro Correia de Campos, do enorme encerramento que houve de SAPs por esse país fora, dizendo que as pessoas iam ter outras formas de aceder aos serviços de urgência. Mas isto, de facto, funcionava. Funcionava e funcionava localmente. não digo porta-a-porta, mas funcionava nos sítios e nas aldeias e nas vilas onde as pessoas moram. Não tinham que fazer grandes deslocações. Foi, de facto... E havia uma resposta rápida de mais auxiliares de diagnóstico. Sim, havia logo uma triagem. Os médicos de medicina geral e familiar que aí trabalhavam faziam imediatamente logo uma verificação quais os casos que, de facto, deveriam enviar postos. E até o transporte para o hospital. E até o transporte para o hospital. Neste momento, as pessoas estão no interior do país estão completamente, eu diria, desprotegidas relativamente a isto. E, portanto, não sei se é isso que ele se referia, mas que, de facto, deveria haver um retomar deste atendimento primário que ele viria muito os serviços hospitais, dos hospitais centrais e distritais por este país fora. Concorda com esta proposta? De facto, se nós analisarmos a realidade concreta dos serviços de urgência, facilmente compreendemos que, hoje, ir a um serviço de urgência não é fácil. Não é fácil para um profissional, não é fácil para um utente e suas famílias. E isto adem, efetivamente, de uma visão estratégica que foi introduzida há alguns anos a esta parte com uma chamada revisão dos serviços de urgência e uma rede de serviços de urgência que foi, de facto, estruturada com, objetivamente, a eliminação de muitas urgências que funcionavam, centralizando tudo em distintas unidades. E esta centralidade que foi assumida estrategicamente por opção política com o intuito de prestar cuidados mais diferenciados com uma outra qualidade. E eu aqui digo com uma outra qualidade porque temos que mensurar aquilo que era feito e aquilo que passou a ser feito. E se podemos a isso chamar qualidade. E, de facto, o que aconteceu foi que os cuidados de proximidade que existiam pura e simplesmente foram abandonados. E, como disse o Dr. João, efetivamente, as pessoas tiveram que recorrer àquilo que era a solução vigente e que existe. Porque, com a falácia de que as pessoas iriam ter soluções para poderem recorrer a cuidados de saúde e, portanto, a acessibilidade de ser mantida mesmo com o encerramento dos SAPs e outras unidades e outras urgências, inclusive, a verdade é que isso não aconteceu de todo. E, de facto, posto isto, é preciso perceber que estes 40% que hoje estão-nos a ser dados como informação, a verdade é que não são de hoje. Já se verificam há anos largos a esta parte. Há anos bastante consideráveis a esta parte. Cerca de 40%, 41% das urgências que ocorrem nos serviços de urgência não são de todo verdadeiras urgências. O que vem criar, desde logo, dificuldades de resposta àquilo que é verdadeiramente urgente. Vem aumentar os tempos de espera. Aumentam, efetivamente, também as dificuldades de relacionamento entre os profissionais e os utentes e famílias. Portanto, toda esta ansiedade despleta depois na agressividade que as vem. Portanto, tudo isto é uma causa e efeito. A verdade concreta é que há também uma falta de literacia muito grande dos nossos cidadãos e que os profissionais de saúde também tenham que ter também aqui uma cota parte de intervenção positiva, de informar as pessoas, de dar, de facto, aquilo que é relevante para que elas saibam como fazer e o que fazer. Isto é transversal a todos. A realidade é que mesmo com dispositivos que funcionam há muitos anos também a esta parte como a saúde 24 onde o utente é sempre requerido aqui, em especial nas épocas de crise e mais caóticas, que contacte em primeira linha de apoio à saúde, a verdade é que os números não traduzem essa intervenção e estes números vêm reconhecer e validar exatamente essa ausência de procura de informação por outros meios que existem mas que não são suficientes, também temos que ser coerentes e que, de facto, o mais fácil é imediatamente ir a um hospital e a um serviço de urgência. A solução de proximidade, a meu ver, é a que mais está compaginada com a melhoria daquilo que é a realidade concreta hoje dos serviços de urgência e também daquilo que são as necessidades das pessoas. Aliás, o sistema suíço e o sistema nórdico têm muito isto. Existe referenciado um médico e um enfermeiro onde as pessoas no dia X naquela semana se deslocam para usufruir de cuidados que careçam e que não sejam de todo emergentes. Aliás, nos países nórdicos, na Suécia, por exemplo, ninguém vai à urgência porque, sim, tem que ir à urgência referenciado pelo médico ou até pelo próprio enfermeiro. Portanto, não há esta autonomia de se deslocar à urgência porque, sim, tem que, de facto, ser transmitida informação por um profissional de saúde. Como é evidente, eu não vou a esse patamar de intervenção, mas julgo que a possibilidade, novamente, dos SABs ou este modelo de proximidade seria, de facto, relevante, desde logo, para diminuir a afluência às urgências e resolver, essencialmente, os problemas das pessoas. Bom, então, depois de ouvir isto, obviamente, estava aqui a fazer já uma equação, faria sentido que se proibisse a entrada direta nas urgências dos hospitais atirando para os centros de saúde esse primeiro contacto ou não? Não, ainda todo. não estou a falar de trauma, não estou a falar de situações extremas. Sim, como nos outros países, de facto, o trauma, obviamente, vai diretamente, mas todas as atuações passam pelo médico de família. Neste momento, em Portugal, não há condições para fazermos isso. Porque não há capacidade de resposta. e correríamos o risco grave de poder passar situações de vida e morte e que muitas vezes podem não parecer, mas que depois se vêm a verificar que são situações graves. É que esta pergunta, normalmente, não é colocada assim, de uma forma tão direta e simples. não estou de acordo que se faça isso, mas estou de acordo que haja uma resposta e as próprias pessoas, enfim, tendo um bocadinho também mais de literacia, obviamente, e percebendo também se a situação é razoavelmente ligeira ou moderada, podem recorrer ao seu médico de família, ao seu centro de saúde, ao seu SAP, ou o que lhe queiramos chamar, mas como o Walter estava a dizer muito bem, em proximidade, não é? E há outras situações que, obviamente, se recorram aos hospitais. Nós não temos, neste momento, condições para fazer uma referenciação obrigatória para o serviço de urgência, até porque as pessoas, quando vão, mesmo, eu diria assim, para a própria pessoa, a situação é de urgência. Nós depois podemos avaliar e dizer que não é, mas para a pessoa é uma situação de urgência. E, portanto, se houver uma resposta nos cuidados primários, muito bem, mas senão não podemos fazer algo desse, é de uma barreira dessas. para aproveitar aquilo que disse. O que é que mudou na cabeça das pessoas que antigamente iam a um SAP e tinham na cabeça exatamente que tinham um problema, que tinham uma urgência, mas iam ao SAP primeiro e não iam para os hospitais e hoje nem pensam duas vezes vão para o hospital. Portanto, acreditavam que existia uma primeira resposta. Eu penso que acreditarão ainda. O problema é que não há nos centros de saúde os SAPs fecharam muitos deles e, portanto, existem em muitos sítios, não os SAPs, mas existe uma consulta aberta, etc. Mas quer dizer, o número de instituições, de centros de saúde que têm uma resposta, neste momento é muito menor. E, portanto, as pessoas canalizam imediatamente para o hospital. As pessoas acreditam e, penso eu, confiam nos seus médicos de família, nos seus médicos de medicina já ali familiar que estão, mas é preciso que funcione porque se estiver fechado obviamente não tem qualquer possibilidade de recorrer lá e vão ao hospital, obviamente. Este é um tema que ainda vai dar muito o que falar naturalmente e outras soluções serão procuradas, soluções melhores com certeza para darmos resposta àquilo que são as necessidades dos utentes deste Serviço Nacional de Saúde que tanto tem sofrido e de que tanto temos falado nos últimos tempos. Do que também temos falado bastante é da ADSE. Agora, há uns tempos que não falávamos, mas já há motivo para falarmos novamente porque saiu a notícia de que os hospitais privados faturaram 21 milhões a mais em 2017 e 2018 à ADSE. Tínhamos tido a outra novela há muito pouco tempo sobre 2015 e 2016, aí eram 38 milhões, agora são 21 milhões. Recordo que quando se falou desses 38 milhões houve uma rotura entre alguns grupos privados e a ADSE essa rotura acabou por não se consubstanciar num corte efetivo mas a ameaça ficou no ar portanto ao vermos novamente uma fatura para pagar obviamente ficamos com alguns receios de que possa haver outro embate mas esta questão da ADSE começa a ser um bocadinho repetitiva o que é que se passa? Bom, eu diria o seguinte é evidente que tínhamos aqueles números de 2015 e 2016 e agora temos os números de 2017 e 2018 que vêm na mesma linha e portanto o que é fundamental é que a ADSE faça uma alteração das suas tabelas para que nada disto venha a acontecer porque como eu disse também já em várias ocasiões havendo códigos em aberto leva a que a faturação possa ficar um bocadinho descontrolada e se houver códigos fechados ou seja se o preço de uma cirurgia for completamente fechado não pelos valores mínimos porque por vezes os valores mínimos podem não cobrir às vezes as complicações ou as coisas os materiais os medicamentos que são utilizados e que são necessários se houver ali um valor médio que possa cobrir tudo aquilo que é previsível esse valor é fechado e a partir daí não há dúvidas é um valor fechado acabou agora ter códigos em aberto onde se pode meter lá uma série de coisas pode levar e eu não digo leve isso tem que ser investigado a que possa haver tendência para faturar acima de e portanto o que é necessário é avaliar o que foi feito em 2015 2016 2017 2018 estabelecer os tais valores e agora vamos olhar para os casos e vamos ver ultrapassaram-se estes valores em quanto aqui há razões para isso ou não há razões para isso não há razões para isso então esses hospitais privados terão que repor uma parte que não será com certeza esse valor se não então não devem digamos nenhum valor portanto é preciso ver provavelmente os 38 milhões virão cá para baixo os 21 também virão para baixo mas é preciso que as pessoas sentem e conversem que a ADSE de uma vez por toda estabeleça tabelas justas mas que não permita que haja depois faturações em excesso porque é fácil os seguros fazem isso quer dizer eu não percebo que é que a ADSE não consegue fazer isso quando as companhias de seguros o fazem os preços são preços fechados replicar com o valor mais 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 100 menos 100 não é relevante mas quer dizer é replicar o que os seguros fazem a ADSE no fundo é um seguro só que é um seguro solidário porque nem todos pagam o mesmo para as mesmas os que ganham mais pagam mais ganham menos pagam menos mas todos têm os mesmos direitos mas não deixa de ser um seguro portanto é replicar o que as companhias de seguros já fazem que nunca houve nenhuma questão relativamente a isso e portanto é preciso que de facto se estabeleçam essas tabelas e que se chegue a um acordo entre os hospitais privados agora não sei os hospitais como é que vão reagir a uma nova fatura estamos cá para ver não é? Estamos esperando não devem demorar muito tempo a reagir a esta notícia outra notícia hoje era era notícia na primeira página do Correio da Manhã em Rodapé uma perda de convencionados também bastante expressiva por parte da ADSE também não é simpático com certeza para os utentes eu acho que toda esta temática permite-nos mensurar que de facto a ADSE é na forma como está estruturada e principalmente aquilo que tem sido o controle sobre a mesma deixa muito a desejar se falarmos do primeiro assunto que foi agora aludido precisamente esta questão de uma cobrança excessiva pertençamente aos utentes eu na minha leitura considerarei que efetivamente é uma tentativa de uma das partes de tentar justificar alguma coisa e nesta minha observação eu acho que de facto há aqui uma intervenção da tutela que tenta intervir de uma maneira que já passa a ser um pouco estranho porque de facto aquilo que o Dr. João falou tem tudo nexo reparem se nós efetivamente e de forma fria e se nos abstrairmos dos interesses que possam existir nestas matérias verificarmos que de facto os preços não são alterados há incomensuravelmente muito tempo tudo na vida evoluiu nos últimos anos inclusive o custo das coisas o custo das intervenções e a verdade é que os preços continuam a ser os preços perfeitamente incomportáveis para as próprias organizações que o assumem onde efetivamente têm casos concretos onde o valor que oferem é claramente inferior eu acredito que por questões operativas e acima de tudo contabilísticas possam haver aqui algumas tentações de tentar arranjar soluções para suprir os déficits económicos e financeiros que possam daí adver e portanto isto deve ser significativo e deve ser acima de tudo reconhecido pela tutela e pela própria ADC é que alguma coisa não está bem não pode querer acima de tudo contra-argumentar de que aquelas pessoas aquelas instituições que fazem também serviço público são quase que entidades que estão no limiar de uma outra estirpe de entidades são quase malfeitores são quase malfeitores e portanto a mim custa bastante perceber isso por outro lado mais uma vez bem justificar a incapacidade do sistema da ADC e de quem tem a competência da governance da própria ADC de fazer as coisas como deve ser porque aquilo que está hoje dito na notícia com um número significativo de pessoas que foram eliminadas das listas isso tem apenas então somente em grosso modo uma justificação que eram pessoas que de facto estavam a usufruir mas que já não o deviam de estar eram efetivamente pessoas que ainda estavam a beneficiar mas já estavam fora daquilo que eram os quesitos para pertencer e beneficiar daquilo que era o serviço e o seguro que a ADC propicia portanto finalmente começou-se a fazer algo que claramente já devia ter sido feito há muito tempo a esta parte bom e aí estamos a falar de uma perda de 18 mil beneficiários em dois anos entre 2016 e 2018 mas pergunto havendo aqui um lado social naturalmente nesta assistência da doença aos servidores do Estado e há pouco falava que cada um contribui na medida da sua remuneração se este sistema perder muita gente perde também a sua sustentabilidade claro que sim claro que sim obviamente que nós percebemos que haja uma diminuição dos beneficiários ou porque as pessoas saíram do setor público e foram trabalhar para o setor privado os filhos atingiram a idade em que já não têm direito à ADSE portanto é natural que haja eventualmente outras pessoas que possam ter morrido obviamente é natural que haja uma perda de beneficiários agora isso deve ser se os beneficiários que saem forem beneficiários não contribuintes sejam apenas beneficiários como por exemplo os filhos claro é diferente claro é diferente e não é uma ameaça à sustentabilidade mas se saírem os beneficiários contribuintes contribuintes já não é bem isso já e o que é necessário é que isso seja compensado com a entrada de novos contribuintes e o que nós assistimos muitas vezes é que nos contratos individuais de trabalho dos profissionais de saúde das pessoas de trabalho enfim não só nos profissionais de saúde mas em toda a orgânica do Estado não têm direito à ADSE portanto têm direito apenas ao Serviço Nacional de Saúde e portanto se estes funcionários públicos não têm direito à ADSE não está a entrar gente nova e portanto vai havendo uma perda e isso pode pôr em risco no futuro ao longo dos anos e há muitos anos parece que existe aqui uma vontade de acabar com a ADSE porque ao não permitir a entrada dessas pessoas também servidores do Estado mas em áreas que são consideradas fora do grupo que pode estar inscrito na ADSE isto é antigo isto não é de agora isto parece algo de contraditório porque nós vimos declarações relativamente recentes do anterior Ministro da Saúde do Dr. Adalberto dizendo que pelo contrário gostaria de alargar a ADSE até a familiares que neste momento não estão na ADSE pagando obviamente a sua contribuição e portanto isto é um bocadinho contraditório quer dizer por um lado estamos a pôr funcionários públicos dentro do sistema sem direito já é a concorrência ao seguro eventualmente estamos a pôr de facto funcionários públicos dentro do sistema sem direito à ADSE e ao mesmo tempo ouvimos declarações de que é necessário de facto aumentar o número de digamos de pessoas que vão descontar para a ADSE portanto a sustentabilidade é algo que se tem que pôr em cima da mesa mas é preciso haver uma definição política quer dizer não podemos estar a dizer uma coisa e a fazer exatamente o seu contrário eu acho que é importante nós referenciarmos o seguinte desde logo a ADSE é efetivamente para os funcionários públicos e seus familiares mas é algo que é pago por eles e portanto convém desde logo deixar bem vincada esta informação porque de facto muitas vezes existe aquela tentação de que parece que somos todos nós que estamos a financiar este sistema não é verdade e isto é importante sublinhar segundo a matéria importante a própria informação que hoje nos é transmitida vem a lhe que em termos financeiros não houve um impacto significativo aliás mas o que vem comprovar que de facto seriam pertençamente em grosso modo não beneficiários e portanto ou não contribuintes ou não contribuintes seriam beneficiários mas não contribuintes correto da mesma forma também será importante dizer o seguinte a mim não me cria qualquer impacto negativo que esta solução possa ser uma solução claramente alargada a outros profissionais em especial aqueles que efetivamente labutam para o setor público e a questão dos contratos individuais de trabalho aliás foi inclusiva a intervenção do próprio primeiro-ministro que há algum tempo a esta parte disse que era uma pretensão da Tutela efetivamente dar alguma equidade entre distintos trabalhadores apenas com diferente tipologia de contrato e portanto seria relevante que isso efetivamente se traduzisse numa efetividade e realidade e não andássemos em promessas mais uma vez promessas vãs que não resolvem a vida das pessoas e muito sinceramente atento a que são advenho do contributo dos profissionais eu até diria que não vejo qualquer problema que numa visão de futuro toda e qualquer pessoa que contribuísse da mesma forma que está estabelecido para um profissional do setor público pudesse também ter a possibilidade de e isto certamente iria traduzir-se numa visão diferente do próprio Serviço Nacional de Saúde mas que certamente em termos daquilo que é o financiamento do próprio Serviço Nacional de Saúde iria dar uma outra resposta e capacidade para suprir muito daquilo que é o problema crónico de subfinanciamento perfeitamente permanente do Serviço Nacional de Saúde Portanto outros países já o fizeram se calhar era uma situação a ser estudada a ser avaliada de todas as pessoas poderem financiar o setor da saúde tendo exatamente esta questão é acrescentar que no fundo estes novos funcionários públicos que estão em contrato individual de trabalho e que são normalmente uma faixa etária bastante jovem que são os que estão a entrar são quase financiadores líquidos porque utilizam muito pouco porque felizmente são saudáveis na maior parte dos casos obviamente e nós sabemos que as doenças mais graves e que levam a maior dispêndio de dinheiro aparecem a partir de certa idade e portanto não há razão nenhuma para que estes novos funcionários que não sejam não tenham a possibilidade de ser digamos beneficiários da ADS é sempre bom lembrar como é que é um bocadinho houve a galinha como é que isto nasceu porque a ADS é mais antiga do que o Serviço Nacional de Saúde e foi criada no Estado Novo para permitir aos funcionários públicos terem uma assistência médica que compensasse a baixa remuneração que tinham portanto é este o princípio da criação da ADS é sempre bom lembrar vamos terminar o nosso programa de hoje com uma notícia que nos deixa sempre angustiados porque tem a ver com os tais anos em que nos começamos a estragar mais claro que não se aplica só às pessoas que têm as doenças que resultam da idade porque também sabemos que há crianças que precisam de cuidados paliativos mas o grosso serão pessoas com mais idade e na Lancet foi publicado um estudo que estima que 48 milhões de pessoas vão morrer em sofrimento na sequência de um problema de saúde sendo que a larga maioria 83% em países pobres ou países em vias de desenvolvimento também de sublinhar que este estudo tem a participação de uma investigadora portuguesa a Bárbara Gomes falar de cuidados paliativos e temos falado várias vezes de cuidados paliativos neste programa é sempre um bocadinho angustiante porque parece que não existem respostas e que não acontece nada agora estes números bem sei que estamos a falar de 2060 é um horizonte de 40 anos mas estes números deixam-nos sempre bastante angustiante deixam e obviamente se não se fizer nada chegaremos a estes números com certeza porque nós temos muito orgulho enfim nos indicadores de saúde que Portugal tem tido nomeadamente a expectativa de vida mas é preciso perceber qual é a qualidade de vida nesses últimos anos em que aumenta a expectativa de vida e se nós não tivermos de facto um sistema de cuidados paliativos que tenha capacidade de resposta nós vamos ter ou muitas pessoas poderão ter uma qualidade de vida muito inferior àquilo que seria desejável nós neste momento temos cerca apenas de 50 especialistas em cuidados paliativos criamos a ordem dos médicos criou uma bolsa para a formação de mais queremos aumentar pelo menos em 20 a 30% o número de especialistas em cuidados paliativos e criamos de facto uma bolsa para fazer a formação nesta área muito específica e portanto esperamos que haja de facto uma resposta dos médicos daqueles que estão interessados nisto e é preciso alargar esta rede de cuidados paliativos que é uma área extremamente importante e que envolve todos os profissionais de saúde e que é preciso que nós possamos dar aos nossos concidadãos uma qualidade de vida mesmo quando estão em situações de sofrimento ou principalmente quando estão em situações de sofrimento uma qualidade de vida que lhes permita digamos assim ter uma pelo menos não ter o sofrimento que às vezes nós sabemos que é tremendo e que acho que é o medo que todos temos de um dia estarmos em sofrimento e não temos forma de vermos aligerado esse sofrimento essa dor da degradação física este naturalmente é um tema que também envolve bastante os enfermeiros porque os enfermeiros acabam por ser aqui a linha da frente nestes cuidados porque estão permanentemente a acompanhar com os médicos naturalmente mas a acompanhar estes doentes sim efetivamente eu acho que o enfermeiro é o profissional que mais acompanha estas questões o fim de vida sendo um tema sempre difícil e complicado é de facto uma área onde os enfermeiros exercem grandemente a sua atividade e com muita dignidade e acho que é importante dizer que cada vez mais é fundamental que as entidades competentes percebam que o fim de linha de qualquer pessoa merece a mesma dignidade que teve ao longo de toda a sua vida e desde logo os estudos internacionais traduzem que por exemplo em Portugal embora claramente a expectativa de vida tenha vindo a aumentar e portanto a taxa ou o indicador de sobrevida é cada vez maior mas cumulativamente os últimos anos da vida dos homens e mulheres portuguesas são distintamente diferentes da realidade de outros cidadãos de outros países em particular da Europa onde essa qualidade de vida não é tão significativa no caso infelizmente em perda para nós e portanto isto tem que ser muito preocupante e tem que nos levar a questionar o que é que nós podemos fazer e o que é que falta fazer e desde logo eu recordo uma recente intervenção da doutora Adalrissa Neto no convênio e na conferência internacional que a ordem dos enfermeiros realizou no Porto onde efetivamente ela expôs uma realidade concreta daquilo que é a verdade em Portugal desde logo temos poucos profissionais que tenham competências expertise e nao nesta matéria quer médicos quer enfermeiros e é algo que urge corrigir e efetivamente não é compaginável nem é aceitável que de facto um cidadão homem ou mulher no fim da sua vida porque tem uma doença porque tem um problema de saúde que de facto o conduz à fase terminal o vá viver em sofrimento não é aceitável de todo que de facto tudo seja feito ou antes que não seja feito para que de facto as pessoas possam ter qualidade de vida e o sofrimento é algo que não é aceitável para uma pessoa e muitas das situações que hoje existem de sofrimento atroz nestas fases advenham exatamente de não haver profissionais competentes e diferenciados a ordem dos enfermeiros também interveio a esse nível aliás criou-se recentemente uma especialidade para os cuidados e os doentes em cuidados paliativos portanto médicos e enfermeiros estamos perfeitamente alinhados e é uma visão de futuro que nós não podemos deixar de ter e de compreender que infelizmente é a realidade que cada vez mais irá acontecer e portanto urge intervir com qualidade com competência com know-how para mitigar todo o sofrimento da pessoa humana que não apenas e tão somente a pessoa idosa mas toda e qualquer pessoa que tenha um problema de saúde independentemente da sua faixa etária que conduza ao fim da sua vida e que o merece fazer com dignidade com respeito com o humanismo inclusive a crianças são palavras fortes que acho que são ótimas para fecharmos este nosso programa de hoje eu agradeço a presença de ambos neste debate e chega ao final o nosso check-up de hoje que se renova todas as semanas no canal S+. até ao próximo programa tchau tchau tchau